Salve família, começando mais um vídeo pra vocês E aí, pedindo pra fortalecer, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe um joinha, deixe um comentário e compartilhe com amigos e familiares nesse projeto a crescer. E é isso aí, e Deus abençoe a todos que são inscritos, que acompanham o canal. Está indo aqui na vida embrumado, e vamos devagarzinho que botou um radar aqui, né? Estava esquecendo do radar. Olha ele aí, o bonitinho. Agora vamos que vamos. E aí, rapaziada? E você que está vendo o vídeo pela primeira vez, eu faço um motorista da minha cidade, ajudando a conquista. Muita gente que é de fora, que pede pra mim ir. Tá falando o nome das ruas onde eu passo, o nome dos bairros. E aqui é a Avenida Brumada, ela é grande. Ela começa praticamente no anel viário. e termina ali na Respa Chico. também tiver que deixar algumas sugestões de vídeo pra deixar aí. e aí Amém. Vou dar certo e depois o guia tá entrando. É, a gente tem que dirigir, acho que não só aqui, de qualquer canto. Tem que pilotar a moto atento, porque senão... Não somos com carro também. Aqui o sistema é bruto. Tu não quer saber se cê tá vendo, se não tá. Tô indo perto da rodoviária, ó. Tchau, tchau. Vamos ver uma sinaleira. Tchau, tchau. Passar aqui pela... BR... BR-16. O movimento aqui é bem razoável. Já tá também no horário de a gente sair do trabalho. Já são 5 e 40, se não me engano. Tchau. Agora gente, os caras não deixam o povo passar assim na frente Olha meus filhos Olha o Jesus, a mãe nossa Olha o outro Aquilo é A mãe nossa A mãe nossa A mãe nossa Vou descartar quase tudo, o microfone está ruim Vou ter que pegar outro É um barulho estranho Fica no áudio Olha rapaz, que fechado o cara deu ali Nem deu certo, nem olhou Complicado Aí eu estou tendo que descartar a maioria dos vídeos que estou gravando Porque eu não estou mais Comentando muito do canal, por causa disso Se eu gravo um vídeozinho, o microfone Fica muito chato o ruído Aí não compensa para botar o... Não sei se isso que vai ficar bom também Se ficar bom Se ficar bom Se for para o ar porque ficou bom Se não Não sei se isso que vai ficar bom também Não sei se isso que vai ficar bom também Aqui é um sininho a faltar do outro Sai um minuto, tem que parar de outro Esperar, olha E mais um semáforo aqui E acabou de fechar E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostei aqui da... E aí, rapaziada. Fiquei aqui pra meu irmão, me buscar aqui. Se for do vídeo, deixe um like, deixe um comentáriozão. Se você quiser que não é que se inscreva no canal, pra fortalecer aí. E valeu, valeu e fui. E pra não esquecer também, que Deus abençoe todos vocês. Fui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.